Salomão e a nação de Israel crescem em prosperidade, pois líderes das nações doam presentes de ouro e prata. Salomão faz grandes escudos de ouro e um trono esplêndido, coberto de ouro, diferente de qualquer outro feito por outro reino. Ele importa cavalos e carros do Egito e de outros países. Seus navios comerciais trazem de volta cargas ricas de ouro e materiais preciosos. A rainha de Sabá visita Salomão e fica impressionada com sua sabedoria e sua riqueza. Qual foi o testemunho da rainha de Sabá diante da visita ao rei Salomão? Ela disse, Bendito seja o Senhor teu Deus, que te colocou como rei. Bendito seja o Senhor, porque ama a Israel. A rainha ficou impressionada com tudo que viu e sua reação natural foi atribuir a Deus a glória por tudo. Isso é algo muito interessante. Devemos viver de tal forma, de tal maneira, que diante do nosso sucesso e de nossas realizações, as pessoas possam dizer que Deus poderoso e bondoso que você tem. Eu quero conhecer o seu Deus. Será que a nossa vida tem glorificado a Deus? Podemos glorificar ao Senhor com o nosso estilo de vida, com a nossa maneira de viver. Que assim seja, hoje, pela graça de Deus.